Música Fala pessoal, beleza? Está aí pessoal, uma grande oportunidade para vocês aqui do canal É o Baby 100 Pois é pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Baby 100 Um amplificador que já tem dois anos de projeto, graças a Deus bem sucedido Foi mais de 200 pares vendidos já E observe que ele está ainda de vento e polpa Eu segurei muito a produção dele gente, devido às saídas que eles utilizam Que era o tipo 142, 147 Que é Darlington, um NPN e outro PNP Um detalhe é que esses transistores estavam sendo difíceis de serem encontrados na época Muita falsificação Então isso segurou um pouco a produção desse amplificador Mas o que difere esse amplificador gente É um amplificador simples, funcional e excelente qualidade sonora E isso daí gente, serve para utilizar em vários amplificadores De renovar amplificadores que estejam com seus deteriorados com o tempo Esse amplificador ele tem um toque bem especial Porque ele é bem próximo ao som da década de anos 80 Porém com uma potência limitada, em torno mais ou menos de 110 watts por canal Em carga de 4 ohms O amplificador não esquenta Ele tem um sistema bastante conhecido por vocês aí Que é a relação com o circuito integrado Esse aqui é o TL071 Eu não vou entrar em detalhes técnicos nesse vídeo Mas mostrar para vocês que ele está à venda Em nossa loja No www.powertronic.com.br Você vê que para ser original gente Tem que ser esse tipo aqui tá Então demorou bastante de eu encontrar Mas eu encontrei, comprei um lote grande desse transistor aqui Eu comprei em torno mais ou menos de 100 pares Que já estão sendo produzidos aqui na PWT Vamos de início aí colocar 10 pares em promoção em nossa loja O valor da promoção gente Vocês vão ficar de queixo caído Duas placas dessas R$290,00 Menos aí de R$150,00 por placa É uma placa toda feita Em composite Tem aqui A máscara de solda Cor escura Cor preta Temos aqui a parte Do circuito integrado gente Que também é uma excelente oportunidade Para vocês Que tem o TL071 Original Feito aqui no Brasil É um lote antigo que eu tenho aqui Que eu estou utilizando somente Para essa montagem O Baby 100 É um amplificador versátil Utiliza Os diodos como sensor de temperatura Funciona muito bem É instalado dessa forma que vocês estão vendo aqui Olha gente Então aqui Se vocês fizerem a instalação Só é basta botar uma pasta térmica E ele ter contato Com o dissipador metálico Ok Então gente Se você procura Um amplificador De um certo custo De certa forma Um custo baixo Tem aí o nosso Baby 100 Que está em nossa loja Per esse preço Duas placas 290 reais Menos de 150 reais Por placa Vale a pena Você também pode adquirir A nossa placa FSR10 Que é utilizada No Baby 100 E outros amplificadores Da PWT Mas também Se vocês se sentirem A vontade Nós vamos disponibilizar Esse combo aqui Tá gente Esse combo É um combo exclusivo Só tem Uma unidade Já sai montada Nesse dissipador Aliás Como está aqui Ok Vai a fonte de alimentação A FSR FSR não Isso aqui FS12 Ela só permite A entrada De um AC E saída Para alimentar Dois Baby 100 Ok E vai também Um transformador Só que esse transformador Gente Ele é Monovolt Ok Um transformador De 0 127 Tem um TAP Também de 115 Que faz com que ele Possa rodar Em determinadas tensões Mas Correto é usar Em 127 Mesmo Que é a tensão padrão Aqui do Brasil Principalmente Nas capitais No interior É 220 Infelizmente Esse transformador Não atende Então rede Que tem 220 Esse transformador Não atende Tá gente Então esse combo É composto Desses itens Que eu mostrei Aqui para vocês De quebra Aí vocês podem Pedir o pedido O projeto Desse VU Ele é passado Exclusivamente Para os compradores De produtos PWT Tá gente Ele vai um PDF Com todas as instruções Ele é alimentado Diretamente Da fonte Aqui do Baby 100 Você observa Que aqui eu tenho 40,040 Ou seja Menos 40 volts E mais 40 volts Alimentando aqui O nosso Baby 100 É o limite De tensão Desse amplificador Tá gente Ele pode chegar Até 45 volts De pico Momentaneamente Mas a rigor Aí 40 volts É uma boa tensão Ele funciona De 25 A 45 volts Sem fazer Nenhum tipo De ajuste O bias Já é fixo Não precisa Também mexer Então para as pessoas Que querem Um amplificador Simples E funcional E de altíssima Qualidade sonora Que vocês vão ver Daqui a pouco Eu recomendo O Baby 100 E nossa promoção Gente 290 mhz Aí duas placas Baby 100 Com peças originais Você não vai encontrar Tão fácil Ser no mercado Tá gente Principalmente Com esse mercado Chinês Pipocando Devido as taxas Cobradas Pelo nosso País Mas é isso aí Vamos 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 Que tem aqui Então gente O VU Vou levar Como demonstração Para vocês Mas agora A gente vai ouvir Uma musiquinha Da década de 80 Noel Um remix Qualidade sonora Absurda Desse amplificador Tá gente TV simples E funcional A FS12 Quatro capacitores Cinco mil Ou cinquenta volts Vamos ver o zil Aí no clima Transchafador Tem boa blindagem Vai com essa fiação Toda gente Tá Sonsaço né pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti